Hoje vamos conhecer por dentro do verdadeiro casarão da novela Escrava Isaura. Antes de iniciarmos, você já sabe, deixa seu like que é muito importante. Se for novo por aqui e gostar, se inscreva e aproveita para ativar o sininho de notificações. Assim você fica sabendo na hora que eu par um vídeo novo. A Fazenda Jurek serviu de Fazenda Santa Cruz na novela de Gilberto Braga. Embora hoje esteja com a estética frontal um pouco modificada, em falta da casa, ainda estão preservados locais que aparecem em cena da novela. Eu posso inclusive mapear através dessa imagem que mostra a casa de cima, algumas das cenas gravadas em frente a casa e apontar o local exato. Mas isso eu posso fazer em um próximo vídeo. O que eu sei que o seu interesse maior é conhecer o interior da casa e saber se tem algum cômodo parecido com o que é mostrado na novela, que era feito em estúdio, não é mesmo? Agora podemos enfim conhecer o lado de dentro da casa, que era usado na novela apenas sua fachada e arredores. Ao entrarmos por essa porta, já não encontramos o visual que tinha em escravaizá-la. Aqui era para ser a sala de jantar, como vemos nessa imagem. Na parede, onde há um quadro, o sofá e os dois abajus em cima de móveis, era para ver. Sem contar que ao olharmos para o teto, além dele ser rústico, mostra ser um pouco baixo o teto da parte inferior da casa. Nada que mais uma vez lembrasse o cenário da novela. Mas é claro que estamos apenas comparando um cenário de novela com o interior real da casa. O que não significa que não haja beleza e muito menos que este seja o único cômodo da casa. A casa possui mais de quatro suítes, há uma bela sala de jantar com móveis de época, a segunda e principal sala de estar, que utiliza móveis modernos, uma sala dedicada a jogos e leituras, sala para chás, quartos com mobilias mistas, que transitam entre épocas anteriores e ao mesmo tempo ao estilo do campo. Essa escada que podemos ver é da parte superior da casa. Na novela, embora nunca tenhamos visto nenhum dos personagens subindo ou descendo escadas na fazenda, os personagens, através de diálogos, sugerem que o quarto principal da casa fica no andar de cima. Vemos, quando muito, um corredor que pode indicar haver uma escada no final dele. Na casa também há outras salas, inclusive uma com uma agradabilíssima lareira para os dias de muito frio, um equipado bar, grandes banheiros decorados com pinturas da fazenda antigas na parede e as enormes varandas. A vista pela janela é encantadora. Pelo menos, ao olharmos para fora, podemos reconhecer os lugares por onde passavam os personagens da novela. Inclusive, da varanda, é possível contemplar o local que servia de cenário da senzala da novela. A varanda é encantadora, com vista agradável e confortável. A casa também possui piscinas e hidromassagens, além de várias outras coisas em seu redor. Essa vista, inclusive, lembra bastante a paisagem que aparecia através de grandes janelas que havia na sala e que era uma pintura, como já foi dito aqui no canal. Quem sabe o fotógrafo não se inspirou nessa paisagem para recriar aquela nos telões. Agora, voltando para a primeira sala que mostrei aqui, fico imaginando se o diretor tivesse imitado nos estúdios o visual que a casa originalmente tem. Será que teria ficado interessante? Mobiliada, é claro, com os mesmos modos que vemos na novela. Ah, existe também a possibilidade de os cenários que vemos na novela não serem na parte da frente da casa. Essa dúvida me ocorre, porque quando os personagens chegam ou saem da casa, a pé ou com bagagens, saem sempre para a lateral da casa, o que pode indicar que os personagens entram para a sala de jantar, que fica nos fundos da casa. Inclusive, nessa imagem que vemos a Isaura na porta com Tobias, podemos ver que há uma varanda, o que não faz sentido ser realmente na frente da casa, já que quando a casa está sendo vista de fora, não vemos varanda alguma, além das que ficam em cima. Isso também não parece fazer muito sentido, já que a sala de jantar dá entrada para a sala das receitas.